olá pessoal muito bom dia aqui quem fala com vocês é a cidinha campos do canal van brasil na estrada aqui o meu amor angelo estamos aí mais um dia para mostrar a bonita desse parque pra vocês então gente estamos aqui para mostrar pra vocês o nosso quintal olha que este é o nosso quintal hoje aqui no parque malvim cheio de amigos cheio de pessoas maravilhosas receptivas de todas as partes do brasil lá atrás o parque malvim e aqui o estacionamento do parque malvim hoje nós estamos com toda a infraestrutura e apoio tá olha só pessoal é isso aí sejam todos muito bem vindos ao nosso canal não se esqueça inscreva deixa seu like comente compartilhe ajuda a gente aí tá bom olá pessoal mostrar pra vocês o capricho aqui do pessoal que toma conta dessa região aqui que é os móveis né que aqui tem a indústria malvim e o parque malvim olha só canteirinho feito por eles todo floridinho todo bonitinho olha tudo caprichadinho uma graça o feito para nós turistas lá já está o meu amor atravessando a rua e aqui ó um paredão com obras de arte ó este aqui é um barquinho feito em mil novecentos ou mil oitocentos e sessenta e oito ó que graça uma casinha no muro aliás indústrias móveis antigamente né depois eles mudaram que agora ela está bem maior bem gigante mesmo e aqui ó e o muro continua com desenhos e obras de arte para serem guardados para sempre para nossa humanidade lá em cima é o parque malvim é um parque gente de 20 quilômetros quadrados o estacionamento que nós estamos ó lá nossa van patriota paradinha tá é um parque todo fechadinho com toda a infraestrutura e segurança com bastante frequentadores um lugar simplesmente maravilhoso tem pessoas que alugam vã aqui ó duas vãs alugadas pessoas vêm para cá e vem aqui curtir gente aventurar do mesmo jeito que nós né ó aqui é a entrada do parque a guarita onde tem segurança 24 horas o parque é aberto 24 horas olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao parque malvim olha que lindo gente olha essa casa aqui estilo europeu na verdade germânica né estamos começando uma caminhada agora pelo parque estamos começando uma caminhada agora pelo parque lá o playground das crianças tudo muito bonitinho tem duas casinhas de boneca lá lá em cima olha que lindo gente pessoal olha que coisa mais linda estes pedalinhos tem de barcos tem jipe tem navio pirata tem um chafariz lá para alegrar a galera que quer tomar um banhozinho no verão aqui ó os carrinhos passeando pedalinho em forma de carro ó cada um é bonitinho que o outro ó tem jipe tem barco tem jet ski tem fusca olha lá o fusca amarelo gente já aproximar pra vocês verem fusca amarelo lá na água que gracinha né gente e aqui ó o meu amor olá pessoal só curtindo a maravilha aqui ó meu idosinho predileto já descansando as perninhas vou passear no circuito né umas cicletas com cadeiras duplas mas vou mostrar esse parque pra vocês mas vocês assistem do começo ao fim pra vocês virem conhecer um dia aqui ó muito bonito aqui vocês que estão assistindo aí ó gostam de ver essas maravilhas do Brasil porque o Brasil tem muita coisa linda pra mostrar isso aqui é um é uma das milhares de coisas muito lindo pessoal curte aí o canal tá bom manda um joinha então pessoal aceitem a sugestão dele que ele tem toda razão gente olha só que lugar magnífico fusca amarelo tá vindo ali pedalando e aqui essa mata linda nesse lago é essa aí pessoal sejam todos muito bem vindo ao nosso canal e um beijo no coração de cada um pessoal olha o tamanho dessa âncora gigante gigante da época dos piratas lá embaixo o lago dos pedalinhos que eu já mostrei lindinho né gente aqui os chalézinhos olha o sol ele veio atrás de mim ele veio atrás de mim também olha gente que lindo aqui ó aqui vem e aqui vai pra dentro do parque aqui gente é um restaurante típico da região olha que gracinha essa estátua olha lindinha né tudo muito lindo gente isso aí pessoal se você não viu ou nunca foi lá a van brasil vai te mostrar este é o parque malvi olha gente que é o estacionamento do restaurante da barra mais uma escultura feminina mais uma escultura feminina aqui olha que linda linda né gente maravilhosa a delicadeza feminina ó aqui é uma serra nós subimos bastante aqui é o restaurante da barra para quem vem passear no parque que vai ficar o dia todo aqui uma boa pedida a culinária deles aqui né gente olha que restaurante charmoso estilo germânico lindíssimo e ali o meu amor esperando eu e aqui pessoal no restaurante jardim da barra dentro do parque malvi tem também um campo de futebol para praticar esporte diversos campos então sejam todos muito bem-vindos ao restaurante da barra dentro do parque malvi eu vou soltar a tua mão tá porque eu não estou ele está me puxando ele está me puxando é igual quando me puxando a descer do lado aqui olha o tanto de peixe lá olha o tanto de peixe lá parque malvi olha só gente que gracinha essa roda d'água olha esse aqui é uma reserva de água cheia de tilápias bastante peixinhos que eu vou mostrar não sei se vocês vão ver direitinho mas é bem legal olha só aqui ó e aí olha só aqui tem um exemplo Estão plantando mais palmeiras Olha que linda aqui essas palmeiras, gente Gigante Era uma pequena ilha onde já tem pessoas Passando, fazendo piquenique Gente, olha só essa prensa aqui Uma curiosidade do parque Eu não sei para que ela serve Mas eu vou ver na internet Vou escrever para vocês no vídeo É uma prensa diferente Se vocês sabem para que serve Comentem aí Não sei se era para fazer aqueles queijos gigantes Colonial A gente não sabe para que é Mas eu vou pesquisar, tá bom? Ali tem outro Totalmente diferente Também não sei para que serve Ele é para moer cana Você põe a cana dentro Diz o meu amor que é tipo um moedor de cana É tipo um engenho de moer cana Bem artesanal Olha que lindo aqui Já acende o carvão e dá esse cheiro Olha Lindíssimo Quantidade, gente Olha Quantidade de palmeiras Aqui, olha 360 para vocês Pessoal, olha aqui Esse aqui é uma placa De homenagem aos funcionários São 75 anos da indústria Malve Os seus fundadores William, Reggie e Berta Desde 1906 até 1981 As malhas Malve que se iniciou em 1968 E encerrou o ciclo deles em 1981 E aqui, olha Tem outra placa Que é o trabalho e esperança É uma estátua de uma costureira Onde eles homenageiam os seus funcionários Os seus colaboradores Tá? Da Malve Essa placa está datada de 4 do 7 de 1981 Aqui, olha É os tecidos dobrados Ali é a costureira Ó É uma estátua de uma costureira Gente Da máquina Com tecidos Olha, gente Que estátua linda De uma trabalhadora Uma colaboradora Das indústrias de malhas Malve E eles fizeram essa estátua Aqui dentro do parque Malve Para homenagear os seus funcionários Aqui tem mais uma homenagem Aos fundadores e diretoria Tá? O reconhecimento pela dedicação De 13 anos do Malve Dos colaboradores De 4 do 7 De 68 A 4 do 7 De 87 81, perdão Olha, pessoal Que lindo, ó Ali as crianças brincando no labirinto Eu vou lá mais perto Para vocês verem Tá? Que tem um labirinto aqui Este aqui é o espaço gourmet Onde as pessoas vêm fazer Seu churrasquinho Confraternizar com as suas famílias As suas empresas Reservam churrasqueiras Mesas E aqui eles vêm passar o dia Fazendo a festa, gente Olha só Olha que lindo, olha É gigante, gente Muita churrasqueira Muitas mesas Muitas pessoas Se confraternizando Gente, olha Este aqui é um labirinto E as pessoas entram no labirinto E ficam para lá e para cá Tem uma criança correndo lá Não sei se ele está perdido Querendo achar alguém Ou encontrar alguém Mas com a claridade do sol, né, gente Não está dando para ver direito, né Só esta parte aqui Da sombra É um espiral gigante De planta Que forma um labirinto Para as pessoas Virem se divertirem E testar a sua capacidade De localização É um elefante Bem legal, viu, gente Olha, gente Uma moldura Com plantas Tá Fizeram um elefante Perfeito Nas plantinhas Olha que gracinha E mais um lago Cheio de tilápia Mas não pode pescar Porque está na época De reprodução E ali em cima Vários quiosques Com moradores E turistas Fazendo seus churrasquinhos Seus piqueniques Do dia a dia Do fim de semana Uma confraternização Com a família Né Tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí